Eu não aceito a minha madrasta. Gente, quem inventou esse nome madrasta? O nome, né? Meu Deus do céu. Juliana Duarte da Silva de Macapá. Um beijo pra Macapá. Bispo, eu tenho 16 anos. Eu sou filha única. Meus pais estão divorciados há um ano. E meu pai se casou com uma outra mulher. Imagina, já veio a paixão aí, né? Na frase dela. Eu ainda não consegui assimilar tudo. Claro, você é muito nova. Meu pai não se dava bem com a minha mãe. Mas nós dois sempre fomos muito companheiros. Agora só o vejo aos finais de semana. E ainda tenho que dividir a atenção dele com a minha madrasta. E fazer as coisas do jeito dela. Pois a casa não é minha. Eu não sei lidar com isso, Bispo. Pra mim, ela sempre será uma intrusa. E eu acho que ela faz de tudo pra eu me sentir assim também. Ai, querida, essa é uma situação realmente muito delicada. Você tá se vendo no meio de algumas escolhas que não foi você que fez. Mas presta atenção. Os seus pais terminaram o relacionamento deles, né? Independente do rumo que eles tomaram, você nunca vai deixar de ser a filha. E nunca vai deixar de ter o teu lugar no coração do teu pai. Eu tenho certeza que você precisa entender que pode existir ex-mulher, como hoje a figura da tua mãe. Pode existir o ex-marido, que é a figura do teu pai. Mas nunca vai existir ex-filho. Como também não existe ex-mãe, nem ex-pai. Essa aliança, ela é eterna entre vocês. Então, quando eu me tornei mãe, eu percebi a capacidade de amar que a gente tem por um filho. Ela é inesgotável. E o amor que nós temos pelo nosso filho, ele é um dos amores maiores que a gente experimenta aqui em vida. Então, o amor que o teu pai sente por você, com certeza, ele é enorme e isso nunca vai mudar. Agora, o que você precisa entender é que, se você puder pedir ao seu pai, eu não sei como é que é a rotina de trabalho, o dia dele, pra que, nos dias que vocês estiverem junto, vocês terem um dia, vocês dois, já que vocês não convivem mais, Então, um dia em que ela não esteja presente, que você não precisa estar na casa onde eles moram hoje. Por exemplo, pai, é o nosso final de semana de se ver? Vamos fazer um bate e volta na praia? Vamos passar uma tarde, um almoço, depois a gente vai assistir um filme e depois a gente vai pra um parque? Pra que, realmente, você e o teu pai tenham um momento juntos e de qualidade. Isso seria o ideal. Às vezes, o trabalho dele, a rotina dele não vai permitir isso. E, quando você estiver na casa dela, o que você precisa entender é que o teu coração também tá ferido, né? Não é só do lado dela que ela quer te fazer como uma intrusa. Mas, foi o que você falou, você também olha pra ela e enxerga nela uma intrusa. E aí, você vai precisar ir trabalhando o teu coração pra que você enxergue que ela é a escolha do teu pai hoje. E você vai precisar respeitar o espaço que ela tem. Se eu ouviu que eu falei a palavra trabalhando, não é algo fácil. Mas, se ela também estiver fazendo o bem pro teu pai, fazendo ele feliz, que bom que chegou uma pessoa pra contribuir na felicidade do teu pai. Outra coisa que você precisa guardar no teu coração é que você não se sinta nunca abandonada, jogada de um lado pro outro. Apesar de hoje você ter que conviver com tudo isso e sofrer consequências das decisões que os seus pais tomaram e isso interfere no seu bem-estar, sempre saiba que ninguém nunca vai ocupar o teu lugar de filho. Outra coisa que eu gostaria de dizer, não encare a sua madrasta como uma rival ou como alguém que vai substituir a sua mãe. Ela pode até se tornar uma amiga sua, mas mãe, graças a Deus, você já tem. Eu conheço muitas meninas que se tornaram grandes amigas e a gente até brinca que são as suas boadrastas, né? Então, se abre pra essa possibilidade. Quem sabe ela pode se tornar uma amiga sua também, uma pessoa que você não precisa disputar com ela, o espaço ou o lugar no coração do teu pai e também que vai fazer parte da tua família daqui em diante. E é importante que você se coloque no lugar do seu pai. Isso é tudo muito novo pra ele também. Um ano só, ele também ainda está aprendendo a lidar com essa situação. Com certeza, ninguém em casa pra se divorciar. Com certeza, as coisas não saíram da maneira que ele também planejou. E agora, se ele escolheu essa outra mulher pra ser esposa dele, é porque ela deve ter algo de especial. E eu tenho certeza de que ele ficaria muito mais feliz se tivesse também o seu apoio, a sua aprovação. Você já parou pra pensar que um dia você também vai namorar? Que você também ficaria muito triste se o teu pai tratasse o seu namorado como você tratando hoje a esposa dele? Você já parou pra pensar que você um dia também vai ter seu marido, vai formar a sua família? E seria injusto que os seus pais continuassem sozinhos, já que a história deles terminou. Você não acha que eles têm todo o direito de recomeçar a vida e de serem felizes? E por fim, abre o seu coração com o seu pai, sem falar dela. Fale do que você está sentindo. Ah, nós mulheres, nós percebemos algumas coisas que, às vezes, o homem não percebe, né? O homem não sente da maneira que a gente sente, que são universos bem diferentes. E é importante que você verbalize isso pro teu pai, mas sempre falando do que você sente, nunca sobre a pessoa. E aí você faz esse acordo com ele, né? Que você gostaria de ter um momento com ele, você gostaria de ter a aprovação dele, você gostaria de se sentir importante, como a gente fala lá em Casos Combinos. E pra finalizar, eu quero deixar pra você Romanos 12, 21, que fala assim, não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Eu tenho certeza que tem tanto bem aí dentro de você e você pode ser aquele tapa com uva de pelica, na verdade. Aquela lição que vai surpreender essa sua boa drasta e a sua madrasta que hoje está ocupando esse lugar de querida, de companheira no coração do teu pai também. Então vai desenvolvendo isso, observe mais e se você ainda não se sente tão confortável nesse novo ambiente familiar, peça pro teu pai que você tenha mais momentos só com ele, fora da casa dela, só vocês dois, pra que ela respeite também esse momento entre vocês até que você vá vendo os frutos dela, porque pelos frutos a gente conhece uma pessoa, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que você possa superar toda essa dor também como filha, sempre trazendo Jesus pros teus relacionamentos, orando, intercedendo pela vida do teu pai e tendo a tua vida espiritual com Deus também. Eu de Papé vou ficando por aqui, se você quiser compartilhar esse conteúdo, curtir, deixar sua inscrição, tá tudo aqui no link, e que aqui na Rede Góspel eu volto a qualquer momento com o Aconselhando com o Bispo Fernando Hernández. Um beijo, fiquem na paz. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri